Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos! Houve um update de meio de temporada, a gente já sabe que vem uma arma sempre extra pra dentro do Modern Warfare, essa arma é a A12, a Jack 12, como ela vem sendo chamada, que eu tô com o estrangulador, o cano mais estendido, munição de 20 projéteis, você pode escolher o que você quiser, inclusive tem munição bafo de dragão, laser de 5mW e mãos leves. É uma arma que é leve e bem fácil de manusear, o hipfire dela tá absurdamente apertado, você pode ver no centro da tela que não tem brincadeira. O alcance tá muito alto, vamos tentar aqui pegar esse alvo, o alcance tá bem grande, e com mãos leves você consegue fazer a recarga com uma velocidade bem absurda, né? Vamos ver aqui, beleza. Cadência de tiro também não é brincadeira, vocês estão vendo que eu tô tirando principalmente a distância, tá? Porque foi, por exemplo, o que tornou a Origin 12 numa máquina de matar. Não vou me aprofundar muito nas características dessa arma, porque todos vocês já viram, já entenderam que ela tá muito forte, eu quero que vocês entendam por que está acontecendo isso. Por que o COD está voltando para o meta de 12, tá? É uma arma absurda, todos os ruchadores, todos os dozeiros, toda a galera que gosta de jogar de perto vai usar essa arma, com certeza, dentro do Warzone, tá bom? E agora a gente vai para a crítica do Ogro a esse tipo de mudança, beleza? Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção que a atualização de meio de temporada não veio no meio da temporada, veio quando tínhamos aqui cerca de um terço da temporada apenas corrido. Temos 15 dias de jogo, tem mais 40 pela frente, e aí a Infinity Ward atualizou o jogo colocando esta arma, e a gente vai entender por quê. Outra coisa, essa atualização vem exatamente um dia antes do beta para PC, e também durante o beta para a console do novo Call of Duty Cold War. Isso não é por acaso. Por que que a Activision, através do seu estúdio Infinity Ward, decide colocar no jogo uma arma 12 tão poderosa, mais poderosa do que a Origin 12 antiga, sendo que eles sabem que foi um metagame que afastou muita gente do jogo? Sendo que eles sabem que foi um metagame que cansou muita gente do jogo, e que a comunidade reclamou intensamente? Eles têm números, eles têm uma coisa que se chama Business Intelligence, Inteligência de Negócio. Eles analisam grandes quantidades de dados sobre o comportamento do usuário para poderem planejar novas atitudes, os novos cursos dos produtos que eles estão fazendo. E você pensa assim, poxa, a Infinity Ward é uma empresa burra, é uma decisão equivocada, eles estão errando quando eles fazem isso, porque eles vão desagradar os players, vão voltar para um meta que já se mostrou um meta cansado. Não. O nome disso, queridos, é Obsolescência Programada. É uma decisão de mercado de deixar o seu produto obsoleto de propósito, tá? Para mim, isso é muito característico desta decisão, deste patch, que entrou antecipadamente no período do Call of Duty Black Ops Cold War, durante o período de teste. Ao meu ver, não há engano. Eles induzem o player a se cansar do Warzone atual, a se cansar do Modern Warfare atual, para jogar o Black Ops, para comprar o Black Ops, né? O beta, inclusive, ele é, o beta de amanhã, ele é via pré-compra. Então, se, né, você está assim, porra, não aguento mais 12, quero ter outra coisa para jogar, sou um fã de FPS, vou comprar o Cold War que o beta está rolando, vou jogar o Cold War. Então, abram seus olhos, né, porque estamos sendo manipulados. manipulados. Obviamente, as empresas não gostam que o ogro venha falar isso aqui para vocês, mas é a True. E vocês sabem, velho, que o ogro, ele não tem o rabo preso com ninguém. Então, abram seus olhos na hora de consumir qualquer coisa, qualquer produto eletrônico, não estou falando só de jogos, tá? Qualquer produto que você venha consumir na sua vida, que tenha essas características, talvez você deva considerar que ele não vale a pena. Enfim, deixo aqui minha opinião, é uma opinião forte, é uma opinião polêmica, é uma opinião que provavelmente muitas pessoas não gostariam de escutar. Pode pegar mal para mim, eu sei disso, inclusive, mas, cara, eu respeito muito vocês que acompanham o canal, eu respeito muito a audiência. Então, para mim, indiferente, eu vou criar conteúdo do mesmo jeito, de um jogo ou de outro, mas essa atualização, para mim, tem um cheirinho muito forte de sabotagem do Modern Warfare em prol do Black Ops Cold War. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aí nos seus comentários o que vocês pensam sobre essa atualização e a inserção dessa arma nova, tão polêmica e controversa, que traz um meta que já foi tão negativo para a comunidade. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como ogro. Grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho